Salve Jorge! Eduardo Jorge, presidente! Cidades sustentáveis Estive em Nova Iorque nesses dias na entrega dos prêmios das 10 cidades mais sustentáveis do planeta. Elas foram escolhidas pela entidade internacional C40, que reúne as 40 maiores cidades do mundo, preocupados com o aquecimento global. Eu fui um dos jurados nesta premiação de 2014. A entrega do prêmio foi ontem à noite em Nova Iorque e hoje Nova Iorque assistiu a manifestação popular, pedindo mudanças de hábito que permitam reverter a crise climática. Para o PV, é preciso mudar a forma que o capitalismo e o socialismo organizam nossas atividades econômicas. É necessário colocar no preço de cada produto que ele realmente gasta de recursos naturais. Só assim a humanidade vai encontrar o caminho novo para que nossos filhos e netos tenham um planeta com qualidade de vida. Eduardo Jorge, presidente!